O nosso trabalho é botar um pouco de inteligência nesse processo. Primeiro, não existe só um terreno, existe um terreno em uma cidade que conversa com outras cidades, que polariza outras cidades. Então, dimensionar demanda é entender essa lógica do funcionamento. Tem essa cidade aqui que o cara estuda, tem essa cidade aqui que pega o aeroporto, o avião aqui. Eu preciso entender essa dinâmica, porque cada vez que essas interações ocorrem, é dinheiro se movimentando. Para mim, demanda é dinheiro, dinheiro disponível. Dinheiro disponível para apartamento, para varejo, para logística, para tudo. E a relação oferta e demanda faz com que eu entregue para o mercado, para aquela demanda, alguma coisa que, inteligentemente, eu descobri que está faltando. Então, existe o dinheiro lá, mas não tem ninguém ofertando. Porque está todo mundo ofertando na bala comum. Todo mundo faz varanda gourmet, todo mundo faz terceiro apartamento compacto, compacto de dois, compacto de três, compacto de quatro. Hoje, a gente tem compactos de tudo quanto é jeito. Quatro suítes e um doze metro parado. A criatividade é greve.